Aqui é o lugar que vocês querem de pôr para dois, né? Pra gente, a gente só faz a coisa aqui do lado. Aí! Só mais isso que você faz a montagem repositoral. A... 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 As duas foram coxinhas, só que eu mostro a outra parte que tinha neve e a outra essa espuma coelhante, a parte que tem sol. E ela só acabou de colocar o meio do outro, quer dizer, comparado com os personagens... Então, acabamos com os dedos para ficar 3 dias. E aí é só, eu vou botar a plagem, só que eu não arei de novo.